Prego, prego, aquele sonho de prego, prego lá foi cego, até hoje pra mim é o melhor sonho, mais bem trabalhar e aquela, como sempre, nota começa assim, brabo, nós é brabo, nós é brabo, lá de tchada, assim, moca essa flor, brabo lá de tchada, ou seja, babo lá de tchada, de abupão, lá de tchada, ou seja, moca essa flor, mas não sei lá de fora, não, nós é badiu perachado. E aí, um brasileiro conhece esse nome lá, perachado, perachado, baiano perachado. Pô, perachado, gostaram na portuguesa, é pão, bom. E aí, o canal de você é meu canal de look, canal de confusão, com um monte de conflito, hoje eu não sabia, no começo, fazer um vídeo que é vídeo, é sugestão também de um seguidor, você crê, é crê pra ser anônimo, então lê mais ou menos, você quer flã, e depois, nós também flã com a lei, nós se nós concordamos ou não, depois, não dar a minha opinião acerca disso, você já, nós também, nós temos que comentar, e se ainda assim que tá funcionando ou não, não baixa a vinheta ou não. Hoje a gente tá bem linhoso, um mensagem que mandaram no Facebook, é me crê, pra ser anônimo, não gata flã, não, nem gata moça, print, e pô, na vi, ó, que me lê, eu sei dizer que é flã, fazer assim, mandar trabalho, é sempre na vídeo, lhe usei, minhas políticas de vida, é sempre assim, e manda sugestão, por mim, manda opinião, se você crê, pra ser, pra moça, print, é pra mandar, me atingir, pra flã, por nome, não gata flã, mas não se inscreve no canal, não ativa o sininho, porque sem vocês, nada disso seria possível. Hoje, eu creio pra fazer um vídeo anônimo, mas sem mostrar print, é que a creio pra mostrar print, não te respeita, de 2010 até 2020, música que mais subiu no mundo, é afrobeat, e na cabo verde também, mais tocaram nos últimos 10 anos, mas afrocriou o que foi melhor nos 10 anos, mas bem feito, e mais tocaram pra povo, e os livros, tu concorda ou não? Não te apresentou aqueles 5 que é flã, e bobo tem que estar falando, se tu concorda ou não. Conta, ou seja, não dá a minha opinião, ou seja, está deixando os critérios, e aí sim, é meu sim, primeiro que falou o Leone Jones, sou eu e-mail onde está que pães, hoje, 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 hoje. Eu sei que o som do que é afix, foi que esse primeiro, são as memos de que é estilo, que é que estou a faz ma pai, afix, tem, o Jorge, e o homem que não sei bom. Eu sou que o sozinho, que deu muitas polêmicas para o amor de Jorge foi irônico naquele vídeo teve e te inspira a criar um som mais ou menos daquela forma lá de praia tudo santo, anjos lá nasceu tá lembrado daquela som? é mesmo aquela som dá um tirinho para a boteca daquela som depois é a flatranca a folha mamamboa mamamboa mupumba mamamboa mupumba mamamboa sem mistério mamamboa mamamboa mupumba mamamboa mupumba foi aquele som mesmo que curtiu cima a página que abriu tranca a folha aquela que foi o início de tudo que abriu porta mesmo que venha roca aquele som que lança aquele som que lança aquele som coloreta torre seus paus aquele som também que vai torre seus paus não sei se tu lembra que vai da entrevista você tem que dar na português que torre seus paus os saques de praia chuma ministro chuma ministro chuma ministro chuma ministro chuma ministro também é um som que passou na campanha tocar palipelã e transita aqui as roupas sem videoclipes nada só som leve ele um monte lugar com aquele som ele é um artista também que não sabia fazer um vídeo sobre ele que as artista que farma com som só ok só tem que ficar certo senão você pode responder se você gosta de confusão se você quiser se você quiser se você quiser quantos anos tem que ficar certo não sei se não dúvida se você quiser se você quiser se você quiser depois 5 marcos os conse Sponseca CHUPA CACA CHUPA CACA CHUPA CACA CHUPA CACA CHUPA CACA CHUPA CACA justement CHUPA CACA CHUPA CACA foi aquele som A gente usa, usa, canta, depois vira da bruxa pata, mas a gente visualiza só na Youtube, porque a gente não precisa de strives. Depois da flow, a gente não esquece de ele. Esquece de Black G. eu esqueci de meninos bença prego 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 meninos bença prego 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 meninos bença prego 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 aquele sonho de prego prego ela foi cego até hoje para mim esse melhor sonho se mais bem trabalhar aquela você esquece de que ela se tem mambo completo ela não é que você concorda você é que você concorda que ele tem muitos pontos que você concorda mas não deixa não os critérios da falha bom que você concorda comenta bom que você concorda comenta não fazia mais ou menos que ele é mais ou menos em nossos trabalhos também tem que deixar aquela opinião da gente que gosta de tomar partido também como um partidário né e também tem vídeo que você fala de prego 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 sobre 9 sessões lança quatro vídeos que um que fala primeiro impacto de opinião primeiro impacto de opção segundo fala de bi fidel com jason terceiro não dá fala de responde comentário que você responde quarto também lança ponto final então espera me se preocupe para entrar em contato comigo e os que você comenta aqui de bife que ele que não tem não virar é para nós já fala com o jason é para o meu vídeo só tranquilo se tem alguma informação se você trazer e-mail se lhe manda coisa assim e mais uma cena também que ingredientes são um recado bem simples dele que é esse aquele canal ali não dá apoia tudo alguém você não dá apoia tudo alguém nunca que é confusão mano você não sei lá que é bem claro não dá apoia tudo alguém não sai naquele camisão não sei lá quem eu se manda é que eu sou amigo da valia para não tirar um ponto mas não sei lá o que eu quero manda só mais ou menos para partir ele é uma opinião bem bom que sim eu não sei lá quem eu se faz ele não sei lá quem eu se faz slide foto ou quem eu se manda também ali e também não tem tarifas você é tarifas ou quem eu se pide para partilhar trabalho nenhum eu tenho que te perguntar quanto que custa quanto que é sério é que eu só pide ali será para fazer um favor você fica fixe eu subscrevi na canela e eu se partilha e partilha e eu se faz com um amigo ali e partilha e eu se põe aqui a gente tem que se alinhar os que está custando nada a partilha vir pessoal partilha vir o trabalho de nossa tropa que está custando Facebook nem os que está paga a partir do momento que Facebook começa a cobrar para a gente partilha de outra coisa mas é de graça que está custando em vez do a partilha não sai na dimensão partilha de irmão de bom primo de amigo de pessoas que a gente não quer ver você nunca jura mas amor de quanto mais vou apoiar em nossa terra as pessoas em nossa terra mais desenvolvimento amor de que tu investe mais na nossa terra é bom se pessoas vou investir o apoio pessoas na terra que tem mais investimento mas que ele mais money mas tipo nos artistas se tem mais money você tem mais posto de trabalho na convívio e mais melhoria para nos terra você chega sempre bom pega a visão não se esquece já subscreve no canal ativa o sininho e não usar vídeo longo ou não tem que ser muita coisa falha nem que eu viro lhe catatiga e também se eu tenho alguma sugestão para o manda subscreve manda manda não tá fazendo isso eu quero conversa também manda um vídeo tá conversando com senos manda também não toma que não tá fazendo e também publicidade super fácil que eu esqueci de que ele é e só isso ainda funciona né